Olá meus amores, tudo bom? Então voltei agora para a gente fazer a segunda parte do nosso vídeo, né? Então nós vamos passar os nossos bifes e montar o nosso sanduíche. Aí eu vou ensinar para vocês uma cebola agridoce para a gente colocar no nosso sanduíche e umas batatinhas rústicas fritas também, vou ensinar para vocês aqui, tá bom? Parece que é muita coisa, porém é tudo coisa bem simples, coisa que a gente tem em casa. Os molhos hoje eu vou usar ketchup e maionese que já estão prontos, tá? Não vou ter tempo de ensinar para vocês aí um molhinho de alho ou um molho rosé, enfim. Mas no canal tem aí vários molhos de coentro, tem molho de alho, tem molho de salsa e eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo junto com todos os ingredientes para você montar o seu sanduíche e poder fazer o seu molho também especial à sua maneira. Tá bom? Então bora trabalhar! Então agora eu tenho aqui os nossos hambúrgueres que a gente preparou, salada, que é alface e tomate. O alface eu estou usando a americana, tá? Que é mais crocante. A gente vai ter a crocância no nosso sanduíche. Pão de hambúrguer, você vai escolher da marca que você quiser. Queijo mussarela. As batatas estão aqui. Eu vou separar isso então agora para a gente começar pela cebola e nós vamos também começar com a batata. Então a cebola, para uma cebola grande em rodelas na frigideira eu vou colocar então a cebola, vou colocar um pouco de água. aqui tem 100 ml de água, aproveitei aqui que a minha água já está fervendo duas colheres de sopa de açúcar e nós vamos colocar também uma colher de café de manteiga. Isso aqui a gente vai levar ao fogo, tá? Isso aqui vai ao fogo e daqui a pouco eu já mostro para vocês. As batatas agora. Aqui eu já lavei porque a gente vai fritar e a gente vai usar com casca. Então eu vou cortar as batatas assim, ó. Corto no meio e aqui eu faço três ou quatro tiras. Tá bom? Olha só. Olha só. Vamos fazer assim, ó. Então terminei de picar a batata, já lavei. Agora aqui eu vou colocar água quente. Nós vamos ferventar essa batata. Eu já coloquei água quente para a gente adiantar o nosso processo, senão demora muito. E aqui eu vou colocar um pouco de sal. Para já ir pegando um salzinho aí. Isso também vai para o fogão. Nós vamos cozinhar, tá? Até ficar al dente. Não vamos cozinhar até ficar macia, não. Al dente. Pessoal, a nossa batata então já está quase no ponto da gente tirar. E a cebola agora, ela vai secando essa água. E aí a gente vai tirar ela na hora que ela começar a dourar. Olha aí que bonita que está. Olha aí a nossa cebola. Como eu disse para vocês, ela começa a dourar. A gente mexe e já podemos desligar isso aqui. Viu? Já escorri a nossa batata, agora a gente vai fritar. Então agora a gente frita a nossa batata. Vamos fritar. Pessoal, então fritei a nossa batata. Agora eu vou escorrer em papel toalha. Agora aqui nessa batata, eu vou colocar uma pitada de sal, uma pitada de páprica e um pouco de orégano. Agora a gente mexe. E agora a gente vai passar os nossos bifes. Enquanto isso, se você quiser, você pode deixar a sua batata no forno para manter ela quente. Tá bom? Aqui já está pronta. Pessoal, então na chapa ou aonde você for passar os seus bifes, um pouco de azeite. E agora vamos colocar aí o nosso bife. Pessoal, então na chapa ou aonde você for passar os bife. Então, gente, passados os nossos bifes, agora a gente vem com o queijo. E agora a gente tampa. Olha só. Agora vamos à montagem do nosso sanduíche. Olha que bonito. Meus amores, o pão, eu dei uma tostada nele no forno, tá? No forno bem quente e dei uma douradinha nele. E agora a gente vai montar, então, o nosso sanduíche. Olha só como que está. Então, o nosso bife está aqui do lado. Vou colocar a cebola. Vou colocar a cebola. Alface, tomate, vamos finalizar, então, com o pão. Finalizamos aqui, finalizamos aqui também. Com uma azeitona ou com um palito, não sei, gente. Vai ficar a gosto de cada um. Olha só. Vou cortar para vocês verem. Vamos tirar aqui a azeitona. Vou cortar. Olha isso aqui. Olha. Vou montar esse hambúrguer, então. Está pronto o nosso sanduíche. O ketchup e a maionese nós vamos colocar à parte, tá? Eu não gosto de colocar aqui no meio, não. Nós vamos colocar à parte para a gente experimentar, né? Olha isso. Vamos ver como que ficou? Então, meus amores, a melhor hora do vídeo, né? A hora de saborear. Vocês viram aí, né? Dá um pouquinho de trabalho, porém, com bastante equilíbrio, você termina tudo, já serve o seu sanduíche e fica no ponto. Vocês viram aí, né? Cortei para vocês verem como que fica dentro. Essa carne não precisa ficar muito tempo passando, tá? Ela fica no ponto bem rápido. Então, vamos provar isso aqui, né, gente? Muito bom. No ponto exato de sal, tá? Meus amores, isso ficou uma delícia, tá? A carne com a mistura da cebola agridoce ficou, ó, divino. Agora, vou terminar aqui agora, arrumar a bagunça que ficou, né? Se não, a dona luz fica brava. E vou saborear o meu sanduíche. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode me perguntar aí abaixo que eu respondo a todos com muito carinho, tá bom? Então, beijos com sabor de batatinha. Tchau! Tchau!